A gente está aqui na redação do Jornal do Comércio e nós vamos fazer um teste com uma inovação, um produto que acaba de ser lançado. Mauro Schneider, do Geração E, conta a história. Rapidinho. Esse daqui é o Chima Fácil, ele foi criado por professores da La Salle, Universidade de La Salle de Canoas, inclusive receberam investimento no programa Shark Tank Brasil e prometem fazer um chimarrão de forma super fácil, sem sujeira, e a gente vai testar agora. Vamos conferir. Então a gente assistiu no YouTube alguns vídeos mostrando como é que funciona, então é super fácil, é só botar aqui na cuia, e aí a gente bota a erva de um lado. Não pode sejar, né? É, não pode sejar. E aí, ó, ele já faz essa separação, de um lado fica a erva e de outro a gente bota a água. E aí dá pra dar uma ajeitadinha aqui na erva. Dá pra botar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais de água. E agora é o momento, vamos ver se não vai desabar o morro. Ó, funcionou. Ó, agora precisamos botar a bomba. Mais um pouquinho de água. Perfeito, gente, esse é o tipo de chimarrão que qualquer pessoa consegue fazer. E levou o que? Menos de um minuto. E testem. Hum, nem ficou entupido. Mas agora a galera vai provar o chimarrão. 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 Chimafácil. Chimarrão. Chimafácil. Perfeito. Ah, eu que sempre entupo quando eu faço, vai ser uma... Prova aí. Mas com bem certinho. Bom, é aqui da redação do Jornal do Comércio, a gente acabou de testar o Chimafácil. Então se você tem um produto novo, inovação, manda pra gente que a gente testa pra ver se funciona. E aí Obrigado.